E aí pessoal, mostrando aqui pra vocês como é que cola o adesivo aqui do VTR Eu tirei isso aqui, tá vendo? Na parte de trás, tirei isso Aí vem aqui no molde certinho Aqui ó, tá vendo que tá acompanhando o friso? E aí vem colando O lugar certinho, ó, ele já vem com friso Agora de trás também Nota que ele tem o encaixe aqui, ó, perfeito Pra você colocar, ó Tá vendo? Acompanhando o C E aqui, ó Colocou aqui É a altura que ele fica de fábrica O adesivo vem Tá lavado Mesma esquina Tirar o plástico do fundo Tirou o plástico do fundo Faz o encaixe aqui Certinho Pronto Deu o cálculo lá certinho Coloca Tá vendo? Medida certinha Agora vamos pro último adesivo aqui do lado direito Pregar bem Vamos pro último adesivo aqui agora do lado direito do carro E o último adesivo Seguindo do mesmo jeito Tirou o plástico Mesmo esquina Mesmo esquina Coloca lá certinho Aqui pra não ficar torto Certinho Certinho lá E agora Colocando aí Tá calibrado Aqui, ó Certinho os vínculos aqui, ó Já vem no tamanho certo O concessionário já entrega o adesivo No tamanho certinho Apertar bem E agora vamos tirar os papéis Pra vocês verem aí como é que vai ficar Música Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto